Quem é que o teu sorriso pode parecer coisa da lenha Comigo você vai ter um marém Todas as mulheres, uma só, você vai encontrar No sorriso, no gesto e no jeito de amar Saio pra curtir e te encontro na pista Meu coração não bate por você e palpita Palpite? Coração acelerado, tá correndo Quanto tempo era pra chegar atrasado Essas coisas de amor me assustam Confesso por isso resolvi falar de love Nesses versos, como explicar o que eu não acreditava Borboletas na barriga e timidez na minha cara É estranho o quanto eu quero você Até seu riso mais bobo me dá vontade de viver E acordar cada dia como a Michelle Eu vou me sentindo linda, poderosa com o cara que me ama O casal preto da quebrada Sonhando em ter você de dia e de madrugada Eu e meu pretinho, top padrãozinho Descendo a rua de mão dada, o mundo acorda sorrindo Pra mim, eu gosto assim Não tem perreco, desaforo, é nós dois até o fim É, 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 é nós dois até o fim Ter você aqui, aqui, aqui Ter você pra mim, pra mim, pra mim Ter você aqui, aqui, aqui Ter você pra mim, pra mim, pra mim Sonhar com teu sorriso pode parecer coisa galém Comigo você vai ter um marém Todas as mulheres numa só você vai encontrar No sorriso, no gesto e no jeito de amar Saio pra curtir e te encontro na turista Meu coração não bate por você, palpita, palpite Coração acelerado, tá correndo quanto tempo era pra chegar atrasado Essas coisas de amor me assustam, confesso Por isso resolvi falar de love nesses versos Como explicar o que eu não acreditava Borboletas na barriga e timidez na minha cara É estranho o quanto eu quero você Até sorriso, mas bobo me dá vontade de viver E acordar cada dia como a Michelle e o Bruno Sentindo linda, poderosa com o cara que me ama O casal preto tá quebrado Sonhando em ter você de dia e de madrugada Eu e meu pretinho, top padrãozinho Descendo a rua de mão dada Todo mundo acordar sorrindo Pra mim, eu gosto assim Não tem perreco, desaforo É nós desde até o fim É, é, é É nós desde até o fim Ter você aqui, 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 aqui Ter você pra mim, pra mim, pra mim Ten você, aqui, aqui, aqui De você pra mim, pra mim, pra mim